Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mil calos, potifus Muita bagunça se apagarem a luz Me limitam o rockers Pequenos Gigantes Bom dia, Professor Tokio! É um ótimo dia! Hoje vou testar todas as minhas novas invenções Aula de Auro! Aula de Auro! Aula de Auro! Hum! Ai, não estou indo. Alha! Ah! SHUGOM! Ah! Moço! Ei! Quanto que é isso? É bom dormir! Ah! 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 Que pir todaima temporada. Ah! 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 Ahah! Ah! 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 O que aconteceu aqui? Vocês tão enormes! Uai, uai, uai. Ah, já. Nom, nom. Oh, oh! Ah, 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 ah. Hum? É a maleta do Professor Tolkien. Oh. Ah! Hm! Grrr! Hm! Ah! 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 Uh-oh! Oh! Ah! Ahh! Ahhh! Oh! Oh! Ahh! Whoa! Eee-ee-ee-ee! Hã... Eee... Oh! Ah! Oh! Uhul! Vejo que esqueci minha maleta de invenções aqui. Eu espero não ter causado problemas. Tenho um problema grande demais. Quando os bebês ficam gigantes, eles emitem um som grosso, que na música é o som grave. E quando eles ficam pequenos, o som é fininho, que é o som agudo. Quando os sons opostos ficam juntos, eles formam uma boa combinação. Legenda por Sônia Ruberti